O mestre de coco aqui, fazendo um... Ó, o xuripã pro Wellington. Lingüicinha, chimichui, pimento baiano, azeite e gorgonzola. Cinco minutinhos e tá pronto. E o contra? Como é que vai ser? Outra filé, vou fazer invertido com queijo dentro, hein? Vamos ver se vai ficar bom. Cadê o Alex? Manda bala aqui.